Recentemente eu estava pensando em um conteúdo para poder trazer aqui para o canal, até que eu lembrei do filme O Espanta Tubarão, que muitos de vocês devem conhecer por ter passado bastante na sessão da tarde e também naqueles programas da Globo que passavam ou no sábado ou no domingo, que eram aquelas programações de filmes, né? Só que, mas mesmo que esse filme tenha reprisado bastante nas programações brasileiras, do mesmo jeito, O Espanta Tubarão é aquele filme que vai para aquela lista de filmes que parecem ser um delírio coletivo. Mas quando eu falo que esse filme é um delírio coletivo, não é visando algo negativo. É somente porque é um filme que você lembrava que ele existe, mas ao mesmo tempo você pensava que era algo da sua mente, que não era algo real, que era só uma parada que você pensava que poderia existir, mas que na realidade não existe. Quando você percebe que realmente existiu, causa esse baque e essa surpresa e é por isso que você acaba dando nome para essa obra de filme que é um delírio coletivo. E é por isso que eu reassisti esse filme e nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião sincera sobre esse filme, que fazia tempo que eu não assistia, então vamos direto para o assunto principal desse vídeo. Aqui no início nós vemos que esse filme é da DreamWorks, né? E ali nós vemos um personagem que acaba sendo fisgado por uma vara de pescar, que é uma cobrinha, que é aquelas cobrinhas usadas para poder pescar peixes. E quando essa cobrinha aí está prestes a ser pega por um tubarão, a gente descobre que esse tubarão se chama Lene, mas esse tubarão aí é um pouco diferenciado, porque ele está junto com o irmão dele, que também é um tubarão, obviamente, mas o tubarão Lene já é um tubarão que não gosta de comer peixe, sabe? O dever dele é comer peixe, e por ele ser um tubarão é óbvio que ele vai comer peixes, mas ele não gosta de fazer isso, sabe? Ele parece ser um tubarão que não é carnívoro, algo que é até surpreendente, sendo que, cara, todos os tubarões são carnívoros, eles vão caçar várias espécies ali dentro d'água que eles possam poder se alimentar para se alimentar. Mas esse tubarão, o Lene, é o único tubarão diferente entre esses, então é por esse motivo que ele decide não comer aquela cobra que estava fisgada naquele anzol ali da vara de pescar. Depois que os tubarões acabam saindo, nós somos apresentados a um local que se chama Southside Reef, que é um local que é como se fosse uma paródia de Nova York, que é exatamente ali dentro da água, dentro do próprio submarino, onde nós vemos alguns peixes que ao perceberem que os tubarões já foram embora, que o tubarão Lene e o irmão dele foram embora, eles decidem que agora sim eles podem sair dali. E é ali que nós conhecemos o protagonista dessa obra que se chama Oscar, que é um peixe, né, e ele é um pouco descolado, pelo menos ele é descolado para ele, já que ele é um cara que é estiloso, vamos dizer assim, não descolado, mas estiloso. Esse personagem Oscar, ele aparenta ser um peixe que sonha em ser alguém na vida, sonha em crescer na vida. Ao mesmo tempo, ele trabalha em um lava-jato, que ao contrário da vida real, né, ali o lava-jato dos peixes é literalmente alguns peixes menores acabarem limpando a língua e até o próprio dente dos peixes maiores. Contudo, ali mesmo o próprio Oscar afirma, né, e repete dizendo que ele tá ali no trabalho de lava-jato, isso porque o pai dele também pertencia ao mesmo trabalho e que ele sentiu um orgulho pelo próprio pai, por isso que ele acabou migrando para esse mesmo trabalho que o pai dele estava. Mas, ao mesmo tempo, cara, ele tem um chefe que é um baiacu, que é um peixe baiacu, que se chama Skies, que por incrível que pareça, é interpretado pelo Martin Scorsese. Sim, eu não tô zoando, esse baiacu é interpretado pelo Martin Scorsese. E esse baiacu, que é o próprio chefe do Oscar, é um cara que é um pouco, vamos dizer assim, um pouco rabugendo. E que, ao mesmo tempo, tem um momento em que o próprio Oscar acaba fazendo merda, isso porque ele tá trabalhando no lava-jato, o rosto dele acaba ficando sujo, isso porque o peixe que ele tava limpando a boca, né, o peixe grande que ele tava limpando a boca, acaba vomitando nele. E pelo Oscar limpar o rosto dele que estava sujo de gosma, do vômito do peixe, e acabar jogando essa gosma fora, essa gosma acaba caindo sem querer em um dos peixes que estavam mexendo nas máquinas ali, que auxiliavam, né, e deixavam a boca do peixe maior aberta enquanto eles estavam limpando. E ao aquele peixe que estava mexendo nas máquinas acabar sendo acertado pela essa gosma, isso faz com que ele acaba se desequilibrando e, assim, derrubando tudo, cara. Tudo envolvendo aquela máquina grandiosa ali, fazendo, assim, essa culpa acabar caindo no próprio Oscar. E com isso, o Oscar acaba ficando devendo 5 mil reais, ou dólares, pro próprio chefe dele. Mas, por incrível que pareça, com os únicos 5 mil que ele devia pra esse próprio chefe dele, ele acaba gastando em uma aposta de corrida de cavalos marinhos. Mas antes disso, mas no momento que ele faz isso, ele acaba conhecendo uma personagem que se chama Lola, que também é uma peixe feminina lá, né. Ele acaba conversando com ele, mas que parece sempre que tem uma segunda intenção, né, que tem segundas intenções. E após o chefe dele, né, que é um baiaco, acabar descobrindo que ele gastou todo o dinheiro dele em aposta, ele fica muito bolado. Mas tem um porém. Esse cavalo marinho que o próprio Oscar acaba votando, né, acaba apostando, né, era um cavalo marinho que era o favorito pra poder ganhar aquela aposta. Então, pelo próprio chefe dele saber que se cavalo marinho era o mais cogitado a ganhar, ele acaba, né, desculpando o próprio Oscar. Isso até ele descobrir que aquele jogo foi todo comprado e que, na realidade, o cavalo marinho que o Oscar votou não era o que iria ganhar. Isso porque o próprio cavalo marinho iria se sabotar pra poder ele mesmo perder propositalmente a corrida, cara. Um jogo de corrida. Ah, e o próprio Oscar, ele conseguiu esse dinheiro pra pagar o próprio chefe dele, dinheiro esse que ele usou nas apostas, isso por conta da sua própria amiga, que é um peixe-anjo, que é completamente apaixonada por ele, só que ele não sabe. Então, essa melhor amiga dele foi responsável por dar uma pérola pra ele. Pérola que ele acabou transformando nos 5 mil que ele tinha que dar pro próprio chefe dele. Então, foi assim que ele conseguiu o dinheiro. Ele conseguiu o dinheiro graças à melhor amiga dele. Enquanto isso, nós vemos uma cena que é uma reunião de tubarão, onde ali tem o próprio tubarão, que é o Lenny, do início do filme, o irmão dele, e o Edward, Don Lino, que é o próprio pai desses dois tubarões ali. E ambos estão conversando sobre o próprio Lenny ser um tubarão que não consegue comer nenhum peixe, não consegue devorar nenhum dos animais, né, nenhuma das espécies que estão ali. E nesse momento em que o próprio Don Lino acaba pedindo pro seu próprio filho matar, né, devorar alguns camarões, um camarão acaba suplicando pra ele não fazer isso, falando que, não, eu tenho um sobrinho pra poder criar, não sei o que, não sei o que lá, em uma cena muito, mas muito engraçada, o que faz o próprio Lenny sentir pena desse camarão e soltar ele e os outros que estavam ali prestes a serem devorados. E é nesse momento que o Lenny fala pro próprio pai que ele é vegetariano, e esse é o motivo dele não comer nenhuma daquelas espécies envolvendo peixes e camarões, e entre outros ali. O que faz o pai dele ficar até um pouco bolado com a situação. Isso porque o intuito do pai do Lenny é que ele seja tipo o chefe ali do grupo que eles têm, porque eles são tipo uma máfia, né, uma máfia de tubarão. Então, o Don Lino quer que o seu próprio filho Lenny fique no cargo superior, assuma o cargo do principal mandante ali, algo que só seria possível se o filho dele, Lenny, fosse um devorador de peixes, cara. Isso, no momento em que o chefe do próprio protagonista Oscar, né, do peixe Oscar, o Baiacu, fica... E no momento em que o Baiacu, o chefe do próprio Oscar, fica completamente bolado com ele em outra cena, ele acaba mandando as águas-vivas que trabalham pra ele prender o próprio Oscar em um local ali dentro do mar, até algum tubarão ou qualquer coisa aparecer pra poder devorar ele. E é nesse momento que o Lenny, o tubarão e o seu irmão estão ali prestes a devorar qualquer peixe daquela região. E o alvo principal acaba sendo o Oscar. Mas o Oscar acaba tendo sorte, porque o Lenny não devora peixes. E no momento em que o Lenny deixa, né, entre aspas, o Oscar fugir e o Oscar não foge mesmo assim, o irmão dele, né, o irmão do Lenny, o tubarão, acaba intervindo pra poder, assim, devorar o próprio Oscar por conta própria. Mas no momento em que esse tubarão vai em direção ao Oscar pra poder devorar ele, o que acontece? Uma âncora cai dentro do mar, fazendo assim o próprio irmão do Lenny morrer. E naquele momento ali, por incrível que pareça, o Oscar assume a culpa da morte do irmão do Lenny e acaba sendo considerado o matador de tubarões. Mesmo que, né, ele saiba que ele não matou o tubarão e que, na verdade, foi uma âncora que matou ele. Mesmo ele sabendo disso, ele leva a culpa por conta disso, né, por causa disso, e todos os peixes ali daquela região acabam acreditando que ele é o matador ou o espantador de tubarões. E por conta disso, o próprio Oscar acaba ficando famoso. E o chefe dele, né, que é o Baiacu, que eu não sei muito pronunciar o nome dele, por isso que eu tô sempre falando Baiacu, acaba assumindo o cargo de assistente do próprio Oscar. Isso com outras intenções, é claro. Na intenção de ganhar algum money relacionado à fama do próprio Oscar. É um filme que consegue se dar bem e se adaptar bem em várias ocasiões. É claro que, por conta do próprio Oscar, né, ter assumido ser algo que ele não é, que é o matador de tubarões, ele vai ter que arcar com as consequências e enfrentar tudo o que for possível pra poder, né, manter essa mentira dele. E, cara, eu gostei bastante desse filme, né, reassistir, foi algo que foi muito legal porque eu já tinha visto, então eu lembrava, mas eu lembrava de poucas coisas sobre essa obra, né, um ponto central, eu sabia que ele era o Espanta Tubarões, cara, e valeu muito a pena rever esse filme, né, reassistir, porque é um filme que ele é legal, cara, ele é muito divertido e as cenas de comédia são muito bem feitas, cara. Esse filme é de 2004 e ele envelheceu bem, até, vamos dizer assim, é óbvio, pô, é uma animação, é bem provável que vai envelhecer bem, vai se dar bem, mas eu digo até em questão de temáticas, cara, assuntos ali abordados na própria obra. Nós temos a questão do próprio Lennie, que é um tubarão que foge da curva por ser um tubarão que é vegetariano, por ser um tubarão que não come peixes, e mesmo que isso pareça ser bobo pra uma obra em animação, é um ponto interessante, cara. Eu acho que o escritor, o roteirista, né, o criador da obra, conseguiu pensar bem em quais seriam os assuntos relacionados a cada um dos personagens, fazendo o próprio telespectador saber qual seria a situação que ele iria gostar mais. Será que eu vou gostar da situação envolvendo o protagonista, que é o Oscar, ou mais da situação envolvendo a vida do próprio Lennie, as questões do próprio Lennie? Qual questão eu vou gostar mais? Então isso é uma parada que eu acho interessante. Pra mim, pelo menos é, eu não sei pra vocês, vocês podem deixar aqui nos comentários. E cara, isso é muito aleatório, mas nesse filme, como eu mencionei, tem o Martin Scorsese interpretando, dando a voz ao Baiacu. Mas nesse filme, quem interpreta o protagonista é o Will Smith, quem interpreta a Lola, que é aquela peixe lá que é interessada no Lennie, mas que, tipo assim, é com segundas intenções, não é a que é apaixonada por ele, é a outra. Essa Lola aí é interpretada pela Angelina Jolie. Então, cara, o próprio Dom Lino, ele é interpretado pelo Robert De Niro, e até um dos filhos do Bob Marley nesse filme, se vocês não têm noção, que interpreta uma daquelas águas-vivas que vivem ali naquele mar ali. Então, se vocês me perguntarem o que eu achei desse filme, eu gostei bastante. Eu só trouxe um pouco dos acontecimentos desse filme pra esse vídeo aqui não ficar uma parada muito simples, de eu chegar aqui e falar, não, eu gostei, ah, eu não gostei, não sei o quê, e pronto, acabou. Então, foi por isso que eu tive que trazer todo o contexto relacionado ao filme, pra depois dar a minha opinião final, que é, tipo, cara, eu recomendo bastante que vocês reassistam, se vocês já assistiram, e se vocês ainda não assistiram, cara, vai valer muito a pena assistir pela primeira vez esse filme, porque ele é muito divertido, muito engraçado, e, cara, é isso. E também, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, caso vocês tiverem gostado, e de se inscrever no canal, porque isso é muito importante. Assistam os vídeos anteriores que vão estar passando aqui na tela final. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui! Tchau, tchau.